Eu quero te apresentar hoje a Mulher Cafa. Tanta gente me pergunta o que significa Mulher Cafa. Vai lá ler o livro Mulher Cafa, que eu escrevi no ano de 2012 esse livro, que é best-seller aliás, para você entender. Tem muito homem que vem aqui e critica essa expressão. O que você vai esperar de uma mulher que se intitula Mulher Cafa? Eu vou explicar para você aqui, então, que não sabe o que significa ou que critica tanto o meu termo criado. A Mulher Cafa, de cara, eu já vou te falar, ela é egoísta. É, ela é egoísta. Sabe por que ela é tida como egoísta? Porque ela pensa primeiro nela. Ela se tem em alta conta, ela dá muita importância para aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, o coração dela, a integridade física dela, a paz mental dela, o bem-estar dela vem em primeiro lugar. Isso implica o que? Não sair correndo atrás de um homem só porque ela se sente atraída por ele. O que não significa dizer que ela não vai investir no relacionamento, ela não vai ser flexível, ela não vai ser compreensiva com este homem, ela não vai investir nesse homem. Tem uma grande diferença entre investir no relacionamento e virar capaixo de homem, sair correndo atrás dele, aceitando tudo, se humilhando. Tem uma grande diferença. Ela sabe perfeitamente o motivo e o momento de bater em retirada, caso seja necessário, mesmo que ela goste. Por quê? Porque ela abre mão de um homem, ela abre mão de um relacionamento, mas ela não abre mão dela. A Mulher Cafa, ela não grita para ser ouvida ou entendida ou compreendida. Ao contrário, ela dá o recado, entrega o pacote e se a pessoa não entender, ela vira as coisas e vai embora. Sai batendo bolsa, batendo cabelo e com o tamanquinho. Ela vai. Ela não precisa gritar. Com as posturas e ações dela, com a energia dela, ela mostra perfeitamente para que veio. Ela não precisa ficar gritando, ela não precisa ir lá para a rede social, dizer aos quatro ventos o quanto ela se valoriza. Ela se valoriza e pronto, ela se valoriza para ela, não é para o mundo. Ela faz as coisas por ela, dá pele para dentro, não dá pele para fora. Ela não tem que ficar mostrando para as pessoas com frases de efeito. Ela não precisa ir lá tirar uma foto de sutiã e dizer o quanto ela é mulher. Ela é mulher para ela. Ela não é mulher para os outros. Tem uma grande diferença. A não ser que o sutiã seja muito bonito. Estou brincando. Nunca que você vai me ver de foto de sutiã, a não ser que alguma empresa me pague bem. Aí pode ser que eu tire uma foto de lingerie. Aí os miguitos vão falar assim, Deus cruz credo. Minha vovó capa de lingerie. Ah, você sabe que você está perdendo, criança. Então, gente, a mulher capa simplesmente ela não corre atrás. De nada. Ela sabe o momento dela. Ela respeita aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está pensando. Ela não se curva para ninguém. Por que ela não se curva para ninguém, a não ser para Deus? Porque ela entende que não existe ninguém acima dela, a não ser Deus, e ninguém abaixo. Está todo mundo no mesmo caminho de evolução. Uns estão num momento, outros estão em outros, mas está todo mundo tentando evoluir. Está todo mundo tentando. Está todo mundo no mesmo barco, no planeta Terra, na mesma nave, circulando no espaço. Então, não tem por que essa coisa de vou me curvar para aquele homem, vou me curvar para aquela pessoa, vou me curvar para aquele presidente da empresa. Que bom para ele que ele é o CEO. Que bom que ele conseguiu, que bom que ele tem conhecimento, mas não significa que eu tenho que chegar na frente dele, tremei nas minhas pernas, pedindo desculpa por existir. Não, né, gente? Ela entende também que aquilo que foi retirado da vida dela... Sim, porque isso acontece. Muitas vezes, relacionamentos se acabam. Pessoas que a gente até... Então, apostava as nossas fichas, a gente acreditava que aquilo ia dar certo. Que finalmente você tinha encontrado, o The One. E, de repente, aquilo se acaba. E, de repente, você não entende muito bem naquele momento por que acabou. Mas a Cafa, ela sabe que aquilo que está acontecendo, talvez a natureza entendeu que aquilo não tem serventia para ela. Que aquilo não era para ela. Só que com os olhos físicos limitados que a gente tem, a gente não consegue enxergar. Que aquilo durou o tempo que deveria durar. E que agora ela tem que se alinhar com 20 mil novas possibilidades para que a vida traga uma outra pessoa para esse novo momento dela. Que está tudo certo. Não tem nada errado. Se aquilo não deu certo, mesmo que ela tenha se empenhado, feito tudo direito, e ela não entenda por que aquilo não foi para frente, ela entende perfeitamente que a vida está retirando por algum motivo. E ela confia na vida. Gente, quer ver uma outra coisa? Eu estou falando aqui, eu estou lembrando, porque são muitos itens, né? Ela não pergunta o que ela tem que fazer. Ela não vai lá perguntar o que você acha, hein? O que é melhor eu fazer? Não, por quê? Porque ela sabe que ela está do lado dela. Do que daí vier. Ela tem discernimento. Ela sabe que quem que é o melhor para ela é a mesma. Então, ela pode decidir a vida dela. Não precisa perguntar para o outro o que o outro acha. Se ela não sabe aquilo que ela vai se resolver naquele momento, ela espera. E deixa o universo, Deus, mostrar para ela o qual foi o melhor caminho. Ela não vai se afobar, perder o controle, ficar que nem uma louca, desesperada, desvairada. Desesperada, que nem muitas ficam. Ai, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Socorro, socorro e começa a pedir opinião daquilo para um monte de gente e não consegue chegar à conclusão alguma. De jeito algum. Ela sempre está ao lado dela, mesmo que o mundo inteiro esteja contra. Se ela chora, chora. Ela é gente, né? Ela é humana. Ela chora, mas ela não entra em desespero, né? Porque aquele homem foi embora, aquele relacionamento acabou, porque a vida dela acabou. A vida dela não se resume apenas àquele relacionamento. Aquele homem. Tem as outras áreas da vida dela que continuam andando. E se aquilo acabou, é porque um outro muito melhor vai vir. É só você ter um pouquinho de paciência que o outro vai aparecer. Com certeza. Se ela se sente insegura, claro que ela se sente insegura, mas ela não se deixa dominar pelo medo. Ela vai em frente, mesmo com medo. Ela fica ao lado dela e ela vai. Essa é a mulher cafa. Mulher cafa é a mulher que se valoriza. Essa é a verdadeira autovalorização. É uma mulher que tem dignidade. É uma mulher que não se deixa pisar. É uma mulher que não se curva. Será que, então, ter uma mulher cafa é algo tão ruim assim? É algo tão nocivo, tão tóxico? Não. Eu tenho certeza que você está me vendo agora. Você está entendendo que mulher cafa, o buraco é muito mais embaixo, né? Literalmente. E se você quiser ir rumo à excelência da tua vida, você tem que começar a cumprir esses requisitos. Senão as coisas não vão para frente. Eu sei que você fica se perguntando aí por que as coisas não estão dando certo, Fernanda. Por que a minha vida não vai, Fernanda? Porque em algum aspecto desses que eu citei, com certeza você está falhando. Não está falhando com o outro. Você está falando com você. A maior falha que a gente pode ter é com a gente. Porque Deus deu você para você, para você cuidar de você. Então não dá para você terceirizar essa responsabilidade para o outro cuidar de você. É você que quer ter que cuidar de você. E mulher cafa é isso. A gente se cuida. E muito. E se tem em alta conta. Um beijo.